Olha só pessoal, muito bom dia, deu uma refrescada, mas já tá esquentando de novo hein, choveu ontem a noite, de tarde pra noite né, às 4 horas da tarde já que eu só choveu de verdade, à noite choveu bem e agora algumas nuvens, mas não parecem nuvens de chuva, já amanhã é 7 horas 5 minutos com 27 graus já. E faltam apenas 3 dias, 3 dias pra acabar o verão, que coisa né, 3 dias pra acabar o verão. E calorzaço gente, muito bom dia, segunda-feira hein. Dia 18, 18 de março 2024 já, que dia lindo hein, essas nuvens assim que é bonito o céu né. Certo, pra quem não me conhece, quem é novo, tá chegando no canal agora, Carlos Rios, guia turístico e guia imobiliário, corretor de imóveis aqui de pré-grande. Certo, então se você quiser vender o seu imóvel, contem comigo, se você quiser comprar o seu imóvel também, e também alugar, trabalhamos com locação definitiva e temporada. Certo, muito bom, já tá esquentando já hein, já tá 27 graus agora, são 7 horas e 10 minutos mais ou menos. Interessante que o tempo ficou daquele jeito e a maré continua bem tranquila. Muito bom né, tudo tranquilo por aqui hein, então, pré-grande amanheceu, o ventinho vindo... O sul do oeste. Estamos aqui no bairro Mirim, nesse momento. Depois um final de semana de muito, mas muito calor. E aí muita gente decidiu vir pra cidade né, de última hora foi trânsito pra descer, trânsito pra subir. Praia lotada. E assim vai ser né gente, esse ano vai ser... Desse jeito. Como temos poucos feriados aí, mais longos né, são poucos que vai ter aí quinta-feira, sexta-feira. Então, as pessoas vão ficar de prontidão. Saiu sol, previsão de muito calor no final de semana, o povo desce na sexta-feira e sábado fica aí dois dias e vai embora né. Então, essa é a previsão de movimentação pela cidade por não ter quase feriado este ano no Brasil né. Aqueles feriadões, quinta-feira, como teve ano passado teve muitos né. Quinta-feira. Certo? Muito bom. Coisa linda. E deu aquela chuva ontem. A chuva, tava prevista uma chuvinha assim à noite né, 8, 9 horas da noite. Aí pra quem viu meu Instagram, era 3 horas, já tava chovendo. Deu uma chuva de uma nuvem. Sabe aquela nuvem que passa assim, única? Pá, chove, para. Aí deu uma horinha depois, meio chuva de verdade. Choveu bem até a noite. E aí deu uma boa diminuída na temperatura, vamos dizer. Porque reduziu aí 9 graus, tava 36, foi pra 27. E assim foi. E agora, amanhece com 27 graus já. Algumas nuvens aí. Segurando o sol, pra não esquentar muito, mas não tem jeito né, acaba esquentando. Certo? Muito bom dia. Que beleza hein. Mais uma semana. E agora aí, vem a Páscoa né. Páscoa, começa, é sexta-feira santa né. Então muita gente desce no, na quinta-feira já. É uns poucos feriados que caem numa sexta né, também. Que beleza gente, muito bom dia. Bora acordar, bora acordar. Olha ó, preciso confirmar as partidas disponíveis. Tem um apartamento nesse prédio aqui. Ali ó, tem parceiros que disponibilizaram pra nós trabalharmos. Também, se quiser comprar nesse prédio aqui. Tinha um de 580 mil, se não me engano hein. Tem uma casa em condomínio ali na rua 23 de maio. Casa em condomínio gente. Ó, 220 mil. Dois dormitórios. Casa por 220 mil. É a casa de condomínio, é aquela que você sobe a escada e a casa fica em cima. É a sobreposta alta que se chama aí. Pessoal apelidou aí. Sobreposta alta. Casa em condomínio. Dois dormitórios por 220 mil. Naquela mesma rua tem uma outra de 20... Não, na outra rua do lado. Ela é na parte de baixo. Só que tá mobiliado, coisa linda. Por 320 mil. Certo? É isso aí pessoal. Tenha um ótimo dia. Obrigado. Vídeo nosso de cada dia. Tenha uma ótima semana. E estaremos juntos aí fazendo vários vídeos, várias lives. Pra vocês e com vocês, tá bom? Curta aí gente. Compartilhe. E se você é novo, é nova no canal, inscreva-se. Valeu. Tchau, tchau.